Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Scupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu trago um vídeo bem legal, no vídeo de hoje eu vou fazer umas teorias Da sequência de O Alfinho, A História de um Sonhador Vocês vão ver as maiores teorias de como seria esse filme, criadas por mim, é claro Vocês querem saber como? Então vamos começar esse vídeo Antes de eu fazer uma teoria de como seria esse filme, eu vou falar sobre os títulos É gente, eu pesquisei e existe 3 títulos desse filme E agora eu vou citar um desses títulos O primeiro título é Daniel Dolphin and the Guardians of the Ocean Ou Daniel Golfinho e os Guardiões do Oceano E o outro título é The Dolphin Adventures by On The Reef Ou O Golfinho, A Ventura Além dos Recifes E também o terceiro e último título é Daniel Dolphin and the Whore of the Sea Dragon Ou Daniel Golfinho e o Chifre do Dragão do Mar É gente, sabe? Esse filme tem 3 títulos Eu não sei qual desses títulos é oficial E também gente, eu vou até citar também as sinopses do filme A primeira sinopse é Daniel é levado para uma missão de resgate ousada Para salvar sua namorada no destino de todo o oceano Agora a próxima sinopse A beira tão esperada viagem de surf Daniel Alexandre Golfinho descobre que sua noiva Lena foi sequestrada Dois peixes Viper entram em seu recife E por engano a levaram em vez dele Além do mais, Lena acabara de dizer a Daniel que ele vai ser pai Agora a próxima sinopse Daniel aceita uma missão perigosa Para roubar o Chifre do Dragão do Mar Dos Guardiões do Oceano Quando a sua namorada é sequestrada por um peixe maligno chamado Slunt Apesar de suas reservas Daniel está acompanhado por um jovem e corajoso golfinho órfão Chamado Jax Procurando provar que ele é digno E seu melhor amigo, Lulito, a Lula Neste conto emocionante e ousado e cheio de risos e momentos de ternura Nossos heróis descobrem seu verdadeiro valor E o significado da família, da amizade e da confiança E também tem a última sinopse A namorada de Daniel é sequestrada pelo malvado peixe Slunt Desesperado, ele entra em uma busca para encontrá-la E contará com a ajuda de Jax Um golfinho órfão com quem aprenderá o valor da verdadeira amizade Nossa gente, esse filme tem várias sinopses E também três títulos Sabe gente, eu estou até ansioso para assistir esse filme E também gente, olha, eu vou fazer também umas teorias De como seria esse filme Olha, o peixe mal, o Slunt Eu acredito que ele seja uma criatura do mar Que foi amaldiçoada devido a ganância e as mentiras Igualzinho que foi mostrado no primeiro filme Que é o Golfinho é História e Sonhador Que nós conhecemos a Barracuda Lúcius Ele é o vilão do filme E depois é revelado que o Lúcius, na verdade ele era um golfinho Que ele foi amaldiçoado devido as mentiras que ele acreditou Que ele achava que a família dele estava morta É, eu acredito que o Slunt Ele seja uma criatura do mar que foi amaldiçoada E também gente, olha, é sobre o Golfinho Jax Talvez o Golfinho Jax no filme, na sequência Ele pode ser um personagem que pode ajudar muito o Daniel Que nem que mostrou na sinopse Pra ele provar que ele é digno E eu acho que o Golfinho Jax Ele pode ser um personagem muito útil para o filme E também gente, olha Eu acredito que no final do filme O Jax, ele pode ser adotado pelo Daniel e a Lena Eu acredito nisso E também, eu acredito que talvez o Jax Ele, de vez em quando, ele pode até Meio que atrapalhar o Daniel Depois o Jax, ele mostra ser digno de ser um guardião Sabe gente, o que vocês acharam da minha teoria? Ela é boa? Escreve aí nos comentários E também eu vou falar um pouco sobre como seria esse filme Da sequência de O Golfinho, A História de um Sonhador O primeiro filme é animado a apoiar a conservação e sustentabilidade dos oceanos Através de um modelo de devolução direta Desde o licenciamento, marketing e receitas de filmes A sequência vai ser um filme de aventura De animação 3D para toda a família Inspirado nos romances mais vendidos de Sérgio Bambarém O objetivo é levar o entretenimento a um novo nível De participações do público e consciência ambiental O filme compartilhará a mensagem maior De que temos que proteger o que amamos Nossos oceanos e uns aos outros É gente, a sequência de O Golfinho, A História do Sonhador Vai ser sobre isso E mais uma coisa Eu também tenho o DVD do filme Olha É bem legal esse filme E pensando bem Eu acho que eu vou achar esse filme agora É mesmo? Pessoal, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal E se inscreva no canal E ative o sininho para ativar as notificações Quanto a verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau